Fala nação lusitana e a nossa portuguesa continua invicta na série A2 e vence o Lenense fora de casa. Legal, né? Bom, mas mais legal ainda é encher o canindé quarta-feira contra o São Caetano. Te vejo aí nessa quarta-feira, hein? Bom, agora bora ver coisa boa? Dá uma olhada aí nos bastidores. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 COMPERA CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau, tchau.